Música Cidades que correm risco real De desaparecerem até 2030 Devido ao aquecimento global O nível do mar está subindo rapidamente Isto poderá causar estragos em todo o mundo Uma vez que milhões de pessoas serão diretamente afetadas A Climate Central A organização que investiga o impacto das alterações climáticas Incluindo o elevado nível da água E as inundações costeiras Criou um mapa que mostra quais as partes do mundo Que podem estar mais vulneráveis A ameaça iminente de ficarem submersas Claro que esse cenário pode mudar Especialmente se os governos finalmente tomarem atitudes drásticas E sérias para enfrentar a crise climática Mas se nada fizerem Este estudo aponta para as potenciais consequências Nova Orleans, Estados Unidos Sem estes sistemas de defesa Nova Orleans ficaria gravemente ameaçada Pela subida do nível da água Mesmo com essas estruturas Os danos de um grande desastre natural Podem ser catastróficos Durante o furacão Katrina em 2005 Ocorreram mais de 50 falhas em diques e paredes O que causou cheias em 80% da cidade Em toda a paróquia de São Bernardo Barça, Iraque Barça é a principal cidade portuária do Iraque Situada às margens do Chataarabe Um enorme rio que deságua no Golfo Pérsico Devido a sua rede de canais, riachos e pântanos vizinhos Barça e as áreas circundantes São especialmente vulneráveis ao aumento do nível da água Além disso Barça já sofre significativamente De doenças transmitidas pela água Por isso O aumento das inundações Pode ser ainda mais ameaçador A população Ho Chi Minh Vietnã As áreas de maior risco De Ho Chi Minh São os distritos orientais Especialmente a planíça de Tuchin A cidade está cada vez mais ameaçada Ao longo do delta do Bepong Embora seja pouco provável Que o centro da cidade esteja submerso até 2030 É provável que esteja mais vulnerável A inundações e tempestades tropicais Amsterdã Países baixos Conhecidos pelas suas defesas contra inundações Parece que o sistema de barragens, barreiras e comportas do país Se tornará ainda mais essencial nos próximos anos Savana Estados Unidos Savana fica em um ponto crítico de furacões Mas mesmo sem condições climáticas extremas A cidade histórica pode ver suas terras invadidas pela água O rio Savana No norte E o rio Okidi No sul Podem inundar a cidade O que significa que quando surgem os furacões E inundações Os efeitos podem ser ainda piores Calcutá, Índia A região ao redor de Calcutá Prosperou durante séculos Devido a suas terras férteis e cultivadas Mas é aí que reside a preocupação À medida que a cidade se expande para os arredores Calcutá poderá enfrentar dificuldades no futuro Durante a estação das monções Já que a água da chuva tem menos terra para escoar Nagoya Japão A expansão de algumas cidades costeiras japonesas Torna-as vulneráveis à subida do nível do mar Especialmente durante a época dos tufões em maio e outubro Embora a maioria das cidades esteja bem equipadas Para lidar com tais eventos O porto industrial de Nagoya pode ter grandes problemas Localizadas junto aos rios Nagara e Kizu As partes ocidentais de Nagoya podem ser vulneráveis a inundações extremas Malé Maldivas A nação insular das Maldivas está ciente da ameaça do aumento do nível do mar Há já algum tempo Eles até começaram a construir uma cidade flutuante para lidar com isso A infraestrutura da capital das Maldivas e as ilhas vizinhas estão em risco Do aeroporto à ilha de Uliu Malé O aumento do nível das marés representam um problema grave e iminente Port Said, Egito Não é apenas a cidade costeira de Port Said, no Nordeste Que está ameaçada pelo aumento do nível das marés Vastas áreas a oeste e abaixo da cidade também podem ficar submersas O governo local começou a construir barreiras de areia e concreto Para que os agricultores não percam terras e colheitas devido às inundações Veneza, Itália No futuro próximo, Veneza enfrenta duas ameaças O aumento do nível do mar e o afundamento da própria cidade 2 milímetros por ano Tendo já sido atingida por graves inundações É provável que as alterações climáticas aumentem a frequência das marés altas Que submergirão Veneza E embora tenha sistemas de defesa contra inundações Será mais difícil mantê-los à medida que a crise piorar Bangkok, Tailândia Um estudo de 2020 descobriu que a capital tailandesa Pode ser a cidade mais atingida pelo aquecimento global no curto prazo Bangkok fica a apenas 1,5 metros acima do nível do mar E está afundando muito mais rápido que Veneza Além disso, a cidade foi construída em solo argiloso denso O que torna ainda mais propensa às inundações Kuna, Bangladesh A terceira cidade do Bangladesh, Kuna Está apenas a 9 metros acima do nível do mar O que é alarmante tendo em conta as alterações climáticas Como mostraram as cheias devastadoras em 2021 Grande parte do país está vulnerável a inundações extremas Mas Kuna parece ainda mais em risco George Tao, Guiânia Durante séculos, a capital da Guiânia, George Tao Dependeu de paredões para proteção contra tempestades Especialmente uma gigantesca estrutura de 450 quilômetros de comprimento Cerca de 90% da população da Guiânia Vive na costa E o país terá de reforçar o seu muro marítimo Se quiser que as áreas centrais de George Tao evitem danos massivos Dandong, China Embora Dandong não seja um dos destinos turísticos mais populares É uma cidade grande Com mais de 2 milhões de pessoas vivendo lá Localizada às margens do rio Yalu Esta cidade, no Nordeste, tem vista para a Coreia do Norte E existe a possibilidade de esta área abaixo do nível do mar Ficar submersa Banjar Mazin, Indonésia A cidade indonésia de Banjar Mazin Foi construída em grande parte abaixo do nível do mar Num delta pantanoso perto do rio Barito Conhecida como a cidade dos mil rios Banjar Mazin Banjar Mazin é também um centro da cultura indígena banjareza Que corre o risco de desaparecer pela subida do nível do mar Banjar Mazin é também um centro da cultura indígena banjareza Banjar Mazin é também um centro da cultura indígena banjareza Que corre o risco de desaparecer pela subida do nível do mar Banjar Mazin Banjar Mazin é também um centro da cultura indígena banjareza É também um centro da cultura indígena banjareza chem Obrigado.